Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Uma notícia urgente acaba de chegar. Infelizmente, a música está de luto. O empresário e cantor de forró, Luíde Pereira Gonçalves, de 49 anos de idade, morreu na BR-116, no trecho da cidade de Manuel Vitorino, no sudeste da Bahia. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o carro de Luíde colidiu com um caminhão, que pegou fogo após o impacto. O carro do músico acabou parando em uma área de vegetação do lado oposto da estrada. Infelizmente, Luíde não sobreviveu ao impacto e faleceu no local. O motorista do caminhão conseguiu sair do veículo, antes que ele se incendiasse e não sofreu ferimentos graves. Nós lamentamos o falecimento de Luíde Pereira Gonçalves. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.